Médico Proctorista Paulo Obranho, convite para você gay, hein, o gay me mandou um WhatsApp falando dado o risco de ter dor na relação passiva e de contrair uma doença sexualmente transmissível. Vamos ver se podemos evitar a dor na relação passiva anal e diminuir os riscos de contrair uma doença sexualmente transmissível, como HIV, hepatite, verrugas de HPV, não é? Então olha só, o que é que dá dor numa relação anal? O que dá dor numa relação anal é este músculo aqui, o músculo esfíncter interno, é ele que fecha o ânus. Muitos gays que fazem relação passiva tem um músculo muito hipertônico, muito contraído, né? E não esquece que o gay ativo está no controle sobre o gay passivo, né? Então, um dos segredos, hein, uma das dicas, é você fazer o massageamento do esfíncter interno desse músculo durante um tempo de 5 minutos. Costa, a glândula, o pênis, língua, anilíngua ou o dedo, faz o massageamento. Quando o músculo relaxar, pode haver a penetração com menos dor ou sem dor, tá bom? Então, quem dói é o músculo, né, pra evitar o gay passivo, a dor na hora da penetração, né? Observe essa figura, olha só, ânus e abertura anal. Glândia ou cabeça do pênis já ultrapassou o músculo anal. Vem o canal anal, ó, que tem 5 centímetros, e depois o reto. Então, a dor anal, na relação anal, é neste momento que a glândula ultrapassa o músculo anal, né? Pênis, glândula, ultrapassou o músculo anal. Se houver um massageamento adequado, carinho adequado, né? Você consegue um relaxamento adequado para a penetração da glândula. Observe essa outra figura, olha só, o reto tem 15 centímetros. O pênis do brasileiro, o pênis do brasileiro tem entre 13 e 15 centímetros. 13 e 15 centímetros. Então, observa, os que fazem enxuca, não é? Tem que limpar o reto 15 centímetros, porque o pênis praticamente ou é menor, ou tem o mesmo comprimento do reto. Entenderam? Olha só, e aí, os riscos de contrair DST, é só usar o preservativo. Eu tenho um vídeo, muito bom, mas muito bom, fiz com todo cuidado, sobre colocar, como colocar de forma correta, como retirar de forma correta, tamanho do preservativo. Eu falo tudo mostrando numa prótese, mostrando num brinquedo erótico, como colocar, a hora de retirar, vê esse vídeo que é bacana, faz a busca no meu canal de vídeos, tá? Então, olha só o vídeo. Como colocar e retirar de forma correta o preservativo para evitar as situações de risco. Quais são as situações de risco para o gay contrair, ou quem faz o passivo, o sexo anal contrair, uma DST, balada, drogas, sexo sem aplicativos, promiscuidade, são as situações de risco. Nessa situação de risco, se você está sem o preservativo, fatalmente contrairá um HIV, uma hepatite, um HPV, uma gonorreia, uma sífilis, né? Então, fica esperto, né? É o que eu falo aqui embaixo, sífilis. Quais foram as doenças na minha clínica que eu mais diagnostiquei e tratei nos gays? Quais foram elas? Aprende, essas aqui, ó. Sífilis, gonorreia foi a mais frequente, e as derrugas de HPV. Onde foi que mais incidiu? No sexo forte com sentido, olha só. Onde o gay passivo não tinha o menor controle sobre o gay ativo, né? Aí foi a maior fonte de contaminação, tá bom? Então, essas são as dicas pra que você gay tenha um sexo passivo anal com menos dor, ou sem dor, não esquece a massagem anal, e o uso de preservativo, tá bom? Dá uma passadinha no meu canal de vídeo no YouTube, mais de 500 vídeos pra você gay ver, atualizar a tua saúde. Proctologista doutor Paulo Branco, no site doutorpaulobranco.com.br Ó a sininho de atualização pra você receber no YouTube, Facebook, Instagram, é só colocar arroba proctologista, tá bom? Um abraço.